olá pessoal tudo bem então eu tenho recebido muitas mensagens a respeito de migração porque eu venho falado muito sobre o leonardo aqui com vocês e eu tava sem dar retorno nenhum porque eu não sabia esse assunto que a gente tem procurar aqui é o leonardo que é um especialista né pra poder só tudo bem tudo bom tudo bem priscila vai ser um prazer aqui tá aqui com vocês batendo um papo como a gente sempre se propõe de forma é solta leve de fácil acesso então a nossa ideia aqui é bater um papinho com você conversar acerca dessas questões migratórias que eu tenho certeza que tem muita dúvida então uma pergunta que assim que eu ouço muito é priscila é você tá fazendo um processo migratório aí o advogado é brasileiro não precisa ser um advogado americano tá certo isso tem como e aí leon vamos lá essa pergunta é muito legal muito cabível porque é realmente nas últimas semanas aqui o mercado em virtude de alguns acontecimentos tem pintado muito essa pergunta mas aí o meu advogado é brasileiro é americano é licenciado nos estados unidos não é só vamos lá a gente trabalha com o direito internacional já bastante tempo tá a leon group ela é um escritório baseado no brasil que trabalha com essa parte de assessoria internacional muito tempo então a gente já viu essas discussões acontecerem esses debates acontecerem em portugal é no canadá na itália é super normal tá é a reserva de mercado ela existe os profissionais do mercado doméstico eles se movimentam para impedir que que advogados licenciados em outras jurisdições em outros países atuem na área deles isso é super normal mas cabe a gente esclarecer como funciona essa relação no processo de imigração exemplo de de qualquer transação internacional que envolve direito internacional o processo migratório é uma dessas possibilidades de direito internacional né então toda transação que envolve dois países diferentes o cenário ideal é que você trabalhe com advogados do seu país de origem e do seu país de destino tá o advogado brasileiro realmente ele não pode praticar a lei aqui nos estados unidos porém a via inversa também é verdade então a gente tem visto a ele é um advogado licenciado nos estados unidos só ele pode fazer o meu processo eu trago aqui até uma reflexão que é uma pergunta que pouca poucas pessoas sabem existem processos de imigração dos estados unidos que um advogado americano não pode atuar um advogado licenciado só nos estados unidos existem processos que eles são feitos via consular por exemplo um processo onde você vai fazer a entrevista lá no consulado um processo vamos dar uns exemplos visto de turismo visto de atleta vistos de artistas que vem fazer um trabalho aqui ele é todo coordenado no brasil na no país de origem da pessoa então precisa sim ser coordenado por um escritório brasileiro hoje existe pra vocês terem uma idéia a exemplo do que acontece aqui por isso que eu falei que acontece em todos os países a exemplo do que acontece aqui existe um movimento legítimo da de advogados brasileiros que estão movimentando junto ao ab uma petição para que a de escritórios americanos estejam impedidos de captar clientes praticar a lei no brasil e é um movimento legítimo a exemplo do que acontece aqui então a forma mais segura de se fazer isso é como a gente faz na leon group nós somos um escritório brasileiro nós atuamos no mercado internacional porém no caso dos estados unidos como a gente faz no canadá faz em portugal nós temos um escritório correspondente aqui um escritório de advocacia que é a silva law firm que é o chá de silva que já conheceu inclusive lá na assinatura do seu processo ele cuida de todos os aspectos legais dos nossos clientes aqui em solo americano entendi então o ideal é isso pessoal na hora de escolher uma uma empresa uma consultoria para fazer o seu processo de vinda aqui para os estados unidos como é o caso dos seus seguidores ou para outro país também tente se cercar da seguinte formação advogados brasileiros para te darem o apoio nos aspectos legais do seu processo em solo brasileiro assim como um advogado devidamente licenciado no país onde você quer ir no caso aqui nos estados unidos um advogado devidamente licenciado para praticar a lei aqui nos estados unidos tá então não tem motivo a ele não é um advogado licenciado nos estados unidos é um mito é um mito é um mito você precisa sim de um advogados para cuidar dos seus aspectos aqui nos estados unidos assim como precisa de um brasileiro então esqueçam isso calma tá pessoal aí em decorrente disso gera um monte de boato a gente sempre conversa na dúvida entre em contato com o profissional da área não fique assistindo youtube aí com pessoas que não são da área não tem a mínima idéia de como funcionam os princípios de direito internacional então calma gente sempre falo calma é por isso que a gente é acho muito importante ter esse bate-papo pra eu não poder passar nenhuma informação que não fosse correta né porque são informações que de muitas responsabilidades então e esse é um compromisso que a gente assume aqui com a prissila a gente né sempre conversou disso qualquer dúvida qualquer boato que você sentia que seus seguidores estão em dúvida alguma coisa chama a gente que a gente fala logo é isso mesmo leo acho importante também a gente a gente dá uma continuidade nesse assunto em relação ao tanto quanto estudante quanto esse né de residente de brincar de trabalho de trabalho é ele é expansivo também para a família sim todos os processos a eles você tem condição sim de trazer a sua família como acompanhante está alguns e aí isso o ideal é que seja feito uma consulta mais específica alguns o acompanhante vem com os mesmos privilégios do aplicante e outros não existe alguns vistos de trabalho que o aplicante não vem autorizado a trabalhar já já outros autorizam o acompanhante a trabalhar também no caso da residência a maioria dos pedidos de residência sim o acompanhante seja esposa filhos acompanhantes é bom a gente falar que também tem muita pergunta relacionada a isso posso levar minha mãe posso levar minha avó posso levar meu primo não tá acompanhantes para letra da lei são parentes imediatos esposa filhos enteados ou filhos adotivos pessoas que você tem a guarda legal é então é essas pessoas vão sim poder é usufruir dos benefícios do seu visto alguns com algumas restrições como eu falei mas em todos os casos eles sim vão poder vir com você léo outra coisa é que eu acho que a gente isso aí vai vai entrar no mérito enorme porque quem não quer ser residente aqui quem não quer ter essa oportunidade às vezes as pessoas nem sabem que tem então assim a dúvida eu tenho é uma formação é muito boa sou bacharelado ou muitas das vezes eu tenho muito mais experiência na área do que eu estudo é fundamental que tenha esse equilíbrio entre os dois ou não sim essa pergunta é interessante porque a gente recebe todo tipo de cliente olha eu tenho uma formação acadêmica muito boa ou eu tenho uma experiência muito boa então por esse motivo a lei migratória ela te dá as duas opções você em alguns casos por exemplo vamos falar do eb2 você pode ser um eb2 tanto pela sua seu grau acadêmico por um grau avançado de estudos quando você tem o mestrado para cima você pode ser um eb2 quando você tem um bacharel e pelo menos cinco anos experiência assim como você pode ser um eb2 somente com a sua experiência de trabalho se você comprovar que você tem uma uma atuação dentro da sua profissão uma atuação destacada acima da média que a gente chama aqui de exception ability de habilidade excepcional a gente consegue enquadrar você como um eb2 e fazer o argumento para que você consiga a sua residência então lógico um cenário perfeito é aquela pessoa que tem doutorado e 30 anos de experiência mas a gente sabe que isso é um caso raro então o principal é a gente como eu falei a gente mostrar que o proponente o estrangeiro que quer vir para cá morar aqui ele tem ele está bem posicionado para aquelas atividades que ele pretende fazer aqui então a análise do oficial vai ser caramba esse cara está se propondo a trabalhar aqui construindo casas populares como foi o exemplo que eu dei qual a propriedade que ele tem para fazer isso aqui dentro ele é um engenheiro não ele não é um engenheiro mas ele tem 30 anos fazendo isso no brasil como um mestre de obras ele vai ter também a chance de conseguir a residência dele aqui muito importante pessoal então não fiquem muito ligados a somente a formação profissional eu não tenho estudo você pode não ter estudo você pode ter uma carreira extremamente destacada quantos empreendedores a gente tem no brasil que não tem faculdade que tem uma empresa super é bem sucedida é tem uma condição financeira muito boa tem idéias muito boas para trazer aqui os estados unidos e não tem faculdade então não fiquem presa a graus acadêmicos não tá pessoal qualquer dúvida como eu falei marco uma consulta que a gente esclarece pra vocês léo é vou te fazer também uma outra pergunta que eu acho que é muito interessante em relação a a valor é eu pra entrar nesse tipo de de residentes desse tipo de processo eu porque eu sei que o estudante a gente precisa sim sim é comprovar a renda comprovar uma renda esse processo que é no qual a gente está falando aqui agora precisa também você ter uma renda sim pergunta cabível também ou priscila porque isso é uma mudança já havia alguma algum tipo de exigência mas a partir de agora a partir do dia último dia 24 é entrou em vigor a lei que aqui é conhecida como public charge que é uma uma determinação da administração trump que hoje qualquer pessoa que se propõe a vir para os estados unidos morar aqui ou de forma temporária ou até permanente principalmente permanente ela precisa demonstrar que não vai ser um encargo para a máquina pública americana entendi então você num visto de estudante você precisa demonstrar que vai ter condições financeiras de se sustentar aqui sem trabalhar para custear a o o a vida tanto sua quanto da sua família o seu programa de estudo custos de alimentação moradia e no visto nas aplicações para residência hoje é preciso sim comprovar que você tem renda para se sustentar aqui dentro dos estados unidos o que você tem condições de rapidamente se inserir no mercado e ter renda para é não se tornar um encargo não não utilizar benefícios públicos americanos sem ter o direito se você não tem condições de comprovar isso você vai ter que arrumar um sponsor que a gente chama aqui assim que é um patrocinador né alguma pessoa do seu ciclo mais íntimo que possa cobrir essas suas despesas e ser responsável por por ti custear aqui enquanto você não tem condições de sustentar léo aproveitando aqui que a gente está falando sobre valores é a pessoa está super interessada em fazer em entrar e profundo nesse investimento porque é um investimento de vida assim né e aí você facilita a empresa de vocês o que pode propor de melhoria sim a gente sempre fala isso muita gente às vezes se assusta um pouquinho a é um investimento caro pra mim não é a hora eu sempre falo isso pessoal é se você tem vontade de vir pro exterior tem vontade de imigrar é isso tem que ser considerado um investimento muita gente falar o dólar está muito alto você tem que pensar que em algum tempo a sua renda não vai ser mais em real sua renda vai ser em dólar então é a gente facilitando esse pagamento pra você a gente tem condições de fazer um plano de pagamentos e tudo em algum tempo você vai estar nos pagando com que você recebe em dólar exatamente tá então é pensa direitinho olha no médio prazo você vai ver que é um investimento que se paga é um investimento que se paga tranquilamente porque se você é um profissional qualificado se você é uma pessoa que tem condições de se inserir aqui no mercado americano esse processo você consegue nos pagar é recebendo já em dólar é bem interessante a gente falar sobre isso né porque acho que a essa falha essa facilidade que vocês dão é muito importante porque a pessoa está investindo mas ao mesmo tempo ela tem ainda condições de aguardar um pouco a gente também conseguir já ganhar em dólar sim não só gastar em dólar a gente entende que esse momento de transição é um momento muito complicado você tem que ter uma reserva de valor para começar a sua vida aqui nos estados unidos então a gente consegue trabalhar com os nossos clientes sim um plano de pagamento que fique bom para para as duas partes e assim eu acho que as pessoas podem perguntar também léo e beleza quer me interessei quero conversar com eles como é que eu faço como eu falei lá no início você está aí no brasil liga para o nosso escritório aí no brasil liga pra gente a gente pode marcar a gente tem escritórios em fortaleza no rio você está no rio grande do sul não tem problema a gente vai marcar uma reunião por skype com você uma reunião online e a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas você está aqui nos estados unidos pode ir no nosso escritório em orlando em boca raton ou marcar um skype para encontrar o doutor tia de silva para fazer a reunião com você tá então é a consulta primeira consulta é paga sim nós cobramos a primeira consulta porém caso você siga no processo com a gente em tudo a gente abate esse valor do seu processo então a intenção disso aqui é né as pessoas não tem muita gente que vem como muito curioso querendo pegar informação gratuita e isso é uma diferença também entre o brasil e estados unidos aqui a hora do profissional é muito valorizada muitas pessoas têm um problema com isso é fruto da cultura brasileira mas eu vou fazer um serviço desse valor com ele ainda vai me cobrar uma consulta sim a hora do profissional ela tem que ser valorizada essa informação que está sendo passada para você não foi obtida de ontem para hoje a custo de muito muito preparo muito estudo então nada mais justo do que seja cobrado gente acho muito importante falar para vocês que eles estão agora com escritório aqui em orlando então assim você está de férias com certeza você tira um diazinho aí para descansar pra pra poder ficar mais tranquilo fica muito bem localizado então assim combinam com eles eles têm assim acessibilidade em relação a fazer online ou vocês tirarem um tempinho sequer para tirar esclarecer a dúvida de vocês porque muitas das vezes a gente pode achar que é um sonho impossível muita gente recebe muito isso ai Priscila eu fico olhando ele é tudo tão lindo eu acho um sonho impossível pra mim não gente não é impossível conversa com ele que às vezes você se enquadra né em uma dessas habilidades e em outros nichos porque são quantos vistos né hoje a gente tem 187 tipos de visto pessoal então é a gente sempre fala a ordem não é você tentar se enquadrar num visto é a gente usar o visto para enquadrar em algum perfil seu exato você não vai mudar o seu perfil para se enquadrar num visto o trabalho do profissional é pegar a legislação e ver se existe algum visto adequado ao seu perfil e como a Priscila falou não é um sonho impossível tá a legislação imigratória está aí pra isso aquela lenda de que os estados unidos não quer imigrante os estados unidos é um país formado por imigrantes a legislação imigratória existe pra isso pra regular se você fizer da forma correta você vai ter sucesso o que eles não querem a pessoa que vem pra cá passar por cima da lei e fazer processo imigratório de forma incorreta exato exato e não só você que vem a turismo eu acho que quem tá aqui porque a gente também tem bastante público que já está aqui muitas das vezes querem uma indicação de confiança querem saber como como eu vou proceder eu vim pra ficar como turismo mas resolvi morar o que eu faço gente procura o léo procura escritório deles é um escritório com muita seriedade eles passam informação assim muito claramente sem aqueles mitos porque eu mesmo particularmente léo lembra no começo eu achava assim que é um assunto muito fechado ea gente eu acho que eu trouxe léo pra gente quebrar isso aí de vez e mostrar que sim a gente tem mais de 100 tipos de vistos e que você pode se enquadrar de forma bem leve que todo mundo possa entender simples silêncio é um dos nossos compromissos tratar desse assunto de forma bem leve de forma bem acessível pessoa sentar com a gente tomar um café bater um papo acabar aquela coisa de a imigração bicho de sete cabeças vão me deportavam não sei o que não gente vamos bater isso isso é um eu brinco que é um mal necessário de todo toda pessoa que tá tá imigrando ela precisa saber da lei migratória ela precisa se situar quais são as estratégias melhores para o caso dela e vai lá vai lá no escritório o chad vai estar lá esperando por vocês aqui nos estados unidos a gente tem advogados esperando vocês também lá no brasil vamos bater um papo tranquilo tomar um café e definir uma estratégia pra vocês pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenhamos tirado pelo menos algumas dúvidas aí de vocês também é espero que seja a primeira de muitas e você quer falar mais alguma coisa é isso pessoal é a gente espera tá aqui outras vezes né priscila esclarecendo a gente também pode ser uma possibilidade a gente fazer um perguntas e respostas uma live quem sabe é verdade então com a presença do chad ou o pessoal do brasil vamos ver como é que a gente vai vai organizar isso mas vocês já viram aí é tem aí os nossos contatos faça contato com a gente marque uma consulta que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los vocês vão gostar em tranquilo pessoal aquele abraço fiquem com deus aí a gente se vê